Tu levar tempo para adquirir as tuas coisas e num passe de mágica assim, vai tudo embora, de botar tudo aí, que nem tá aí esses entulhos aí. Estamos organizando, lavando, tirando a sujeira e tentando salvar alguma coisa que sobrou. E graças a Deus agora eu já consegui o auxílio. Eu parei na frente da farmácia pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma TB, porque o meu sonho era ter uma TB. Comprei a minha TB, paguei ela. Ah, olha, foi muito bom, bom mesmo. Eu esperava que iria demorar. Eu olhei assim, ó, tá na conta. Aí eu mostrei para os meus parentes, ó, capaz, não tá, olha aí para te ver. Estava na conta já. Foi rápido mesmo. Eu não esperava ser tão rápido como foi. Eu queria comprar agora a cama, que eu não tenho, um armário, mais umas roupas de cama. O telhado também quebrou todas as telhas da frente ali, né? É tentar repor as telhas. E ver o que dá para fazer. Tentar ver se compra alguma coisa para repor em casa. Tentar comprar, sei lá, uma pia, um básico, uma mesa, e o resto depois a gente vai um tempo. Vamos fazer outro churrasco para comemorar, que nós voltamos de novo para casa, né? Que estamos recomeçando de novo. Que não dá para baixar a cabeça, né? Tem que seguir em frente. Começar de novo e tocar a vida. Vamos lá.